Música Estas son las marinas que me han dado al reino a ti Hoy por ser su cansamiento se las mandamos a ti Ya despierta mi bien despierta, mirá que hoy amaneció E a los pajarillos cantan, la alegría se me dio Que linda está la riana, el que vengo a saludarte E un bosco justo, un placer a feliz tarde Música El día en que naciste en el cielo, todas las flores Música 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 Então, por favor, abraçadinhos, olhando os olhos e bailando essa menção que dizem de esta maneira. Amém! Se o seca, o rei dos braços, o rei dos braços, o rei dos braços, o rei dos braços. Se o seca, o rei dos braços, o rei dos braços, o rei dos braços, o rei dos braços. Se o seca, o rei dos braços, o rei dos braços, o rei dos braços. Se o seca, o rei dos braços. Se o seca, o rei dos braços. Se o seca, o rei dos braços. O rei dos braços. O rei dos braços. Se o seca, o rei dos braços. O rei dos braços. Felicidades, Jaime. Felicidades, Victoria. La verdad, un gusto estar aquí también compartiendo su casamiento gratuito con ustedes. Así es que vamos a invitar a los padrinos, a los papis, para que vayan una rancherita con los novios. ¿Qué puede ser? A ver, un caballero con la novia, el padrino del mariachi, que puso los hermos también, que venga por favor con la esposa. Gracias, Walter. Gracias. Gracias, Walter, gracias, Alicia. Un aplauso para Walter y Alicia, por favor. Ellos son los que nos llamaron para estar acá. Así es que a bailar con los novios, un rato libre se van turnando. Todos los que quieran bailar con los novios, por favor, vamos a bailar una rancherita, ¿sí? También nos pidieron alabanzas cristianas, hemos traído alabanzas cristianas, así que también vamos a hacerlo. Vamos con esta canción que dice Intonación. Que me vengo a decir, me vengo a decir, por mi salvador. Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, por mi corazón. Que yo te amo Señor. Eu quero chorar de felicidade Eu vengo a dizer, eu vengo a dizer Eu vou chorar de felicidade Que te amo, Senhor Que te amo, Senhor Com o meu coração Eu vou chorar de abraço Enamorado, por favor Eu quero chorar de felicidade Eu quero chorar de felicidade Eu quero chorar de felicidade Eu vengo a dizer, eu vengo a dizer Toda a verdade Que te amo, Senhor Que amor, Senhor E o coração Que te amo, Senhor Que amor, Senhor E o coração Amigo de pareja, amigo de artista Amigo de artista, amigo de amigas Amigo de artista, amigo de artista 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 Amém. 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 Muito obrigada, nos pedimos a Caipo e Victoria que se acerquem junto ao Mariachi, nos tomamos uma foto do recorde correspondente. Aí estamos, a ver o por todo. A ver esse forte aplauso para ir aos Mariachis, que nos vamos acompanhar. Nós também queremos dedicar uma esposa canção para os Flamantes, em Poços, esta noite. Bom, a ver, Mariachis, se me ponen... Com muitos raios e com muito gozo, desde o Ministério, brindem a graça de Deus, queremos dedicar esta canção para o irmão Caimê e a irmã Victoria. Com muitos raios e com muito gozo, eu não vou dar uma esposa canção para o irmão Caimê e a irmã do Senhor. Com muitos raios e 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 com muitos raios. Com muitos raios e 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 aí A Mãe Se Sua Vicente, com alegria a sordar A Mãe Se Sua Vicente, com ombro de Jesus a glória Com a presença de Deus a glória, com ombro de Jesus a glória Com a presença de Deus a glória A Mãe Se Sua Vicente, com o mestre do Aníbal Amém. 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 Baile en el cielo rota deja vestir. Faile en el cielo rota deja vestir. Corona de oro que vale en la casa de mi Dios. Corona de honor que vale, en la casa de mi Con mis irmãs cantare, con mis irmãs cantare Con mis irmãs cantare, con mis irmãs cantare Con Jesus Cristo cantare, en la casa de mi Dios, con Jesus Cristo cantare, en la casa de mi Deus, con Jesus Cristo cantare, con mis irmãs cantare Con Jesus Cristo cantare, con mis irmãs cantare Corona de honor que vale, en la casa de mi Con mis irmãs cantare, con mis irmãs cantare O Especio Cristo no ame, en la plaza ternia Correço Cristo no ame, en la plaza ternia É, 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 é O enligo, 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 enligo A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 E aí A cor da vida bonita Vamos tocar nos outros, vamos, vamos Hey, 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 hey Vamos, chávales Eso Palma, 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 palma Vamos tocar nos outros, vamos Como nadie como tu Pero que por tu Por el sol no existe Que no te amo Que no te amo Pero que por tu Por el sol no existe Que no te amo Que no te amo Que no te amo Que mi vida no es por amor Que en este momento Que lo vivo para ti Se cuando se va a servir Mi vida transformó Que en este momento Solo vivo para ti Eso Que en este momento Dala Fui Que en este momento Dala Fui Como Dala Eso Y E Y Y Y Tchau, 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 tchau Cristo vive! Cristo vive! Cristo vive! Cristo vive! Eu quero que como tu, eu quero que como tu, poderoso por te sile, que eu te amo. Eu quero que como tu, poderoso por te sile, que eu te amo. Se tomou logo a mi, minha vida transformou, desde esse momento eu vivo para ti. Se tomou logo a mi, minha vida transformou, desde esse momento eu vivo para ti. Desde esse momento eu vivo para ti, desde esse momento eu vivo para ti. Eu quero que como tu, poderoso por te sile, que eu te amo. Se tomou logo a mi, minha vida transformou, desde esse momento eu vivo para ti. Se tomou logo a mi, minha vida transformou, desde esse momento eu vivo para ti. Eu quero que como tu, gigante que eu quero que como tu és! Quero que 시간, restaurants! Tu me conheces, porque estou sempre a mim Este é a minha alma, que me ameaça a mim Este é a minha alma, que me ameaça a mim Ele é meu nome, este é o meu coração Conocei meu nome, conhecei meu coração Porque estou sempre a mim, sim, porque estou sempre a mim Porque estou sempre a mim, sim, porque estou sempre a mim Então! Se olvida com a filha, olvida com a filha Ei, ei, ei Ei, isso Vamos levantar Aí eu comecei a vila Aí eu comecei a vila Aí eu comecei a vila Isso 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 Não, não, não. E, ao final do vento, a presença, do nô, dô, 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 a minha. Conheça do vento, a presença, do nô, dô, dô, eu a minha. Conheces o meu nome, conheces o meu coração Conheces o meu nome, conheces o meu coração Por que estou cerca de mim? Sim, por que estou cerca de mim? Por que estou cerca de mim? Sim, por que estou cerca de mim? Sim, por que estou cerca de mim? Sim, por que estou cerca de mim? Porque estou cerca de mim? Sim, por que estou cerca de mim? Comheces o meu coração? Comhece o meu nome? Sim, por que estou cerca de mim? Eu não sei o meu coração Porque estou sentado Sim, porque estou sentado Porque estou sentado Sim, porque estou sentado É isso! Então, é O que você está, o que você está O que você está O que você está bonita, o que você está bonita Como você está bonita, o que você está Muito bem, eu vou tirar Eu vou tirar Bom, o que aconteceu com as damas comigo? Muito bem, os caballeros vão sacar os homens, as cintas. Agarrem, agarrem. Todos são do mesmo tamanho e color. Bom, façamos uma onda regressiva. Já estão esses. Cinco, quatro, três, dois, um, zero. A que tem? Um pouquinho mais alto parece. Um grande aplauso. Luido! Estava em Bonexia. Que mostra a anillo com bonexia. Deображ a anillo com Glory Conte. A ver com o branco. Um grande fundo. Eu vou fazer uma foto com os irmãos Olha que é a dama Aí, com os irmãos, com os irmãos Olha que é a dama A dama, a dama Para que o irmão A dama primeiro, a dama A dama primeiro, a dama A dama, a dama Até que venha limpeando o alívio vai adquirir os irmãos do próprio Me demora um tipo de camiseta aqui Há um espaço, por favor Siga limpeando Vem, 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 vem Depois, depois Vem, vem 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 Vem Vem, vem Vem E aí E aí Já, você está onde? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Está todos? Não se leva nenhuma Vem, vem Vem, vem Vem, vem Comenta Vem, vem Se você quiser, por favor, ajudar a todos vocês. Fui bem. Fazemos uma coisa regressiva de cinco. Vocês me ajudam? Cinco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Zero. Tive. Que se que vamos, velho. Um forte abraço. Agora sim, foda-se com os quatro. Seguirá que vem de ladinho. Aqui está. Olha lá, olha lá. Olha lá. Muito bem, uma coisa. Os quatro. Para lá, para lá, para lá. Para lá. Para lá. No, ao revés. Mirando aqui. Isso. Mostrando o anillo. Mostrando o anillo. Muito bem. Vamos pegar o anillo. Que saiu mais rápido. Miren aqui, por favor. Uno mais. Sorrida, por favor. Para lá, um pouquinho. UmaOnillo. empurdascreen terásto, el pbl Phillips. Tempo de 40躍 uma jorda agora. Tempo de 40躍 uma量... Tempo de 30躍 uma e Imp Tambornão. Tempo de 50躍 uma foto. Tempo deAAAAAAAAAA e aamantánea falda. Está bem como se quer ir, mas não está para tanto. Se agüe, uma poquita para a torta. Uma para lá, uma para trás. A forma de que o cuchillo está partindo. Uma poquita, uma poquita. Miram aqui. Miram aqui, por favor. Uma poquita. Llenar um cuchillo. Sim, agora vamos. Vamos. Uma poquita partindo a torta. Por que está encurrido a torta? Uma poquita partindo. Uma poquita partindo. Uma poquita partindo. a gente vai dar esse lado e você, aqui, detrás dela você vai acabar com a mão e vai ficar você vai ficar aqui você vai ficar aqui isso é isso é agora sim agora sim claro, é isso aí eu me vou ficar aqui eu me vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui eu vou ficar aqui Isso é bem, assim com o que seja, mais bem, por menos, corta uma porção, corta uma porção, muito bem, muito bom.